Fala aí pessoal, sejam todos caras bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Refinery Caves, beleza? Bom rapaziada, jogo novo aí do All Blocks, pelo menos novo pra mim, rapaziada, achei bem interessante hoje eu vim trazer um script muito topzera, beleza? tem bastante função e a gente vai tá aí dando aquela avaliada muito top e no final do vídeo a gente vai tá dando uma notinha pro script, beleza? lembrando bem rapaziada, se você for novo no canal já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal e qualquer dúvida e qualquer problema vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do discord, beleza? que o link tá aí na descrição, ou se você precisar de um suporte mais rápido, beleza? precisar tirar alguma dúvida aí mais de urgência, manda mensagem pra nós lá no instagram oficial do canal, beleza? arroba juninscripts, que o link também tá aí na descrição mas bom rapaziada, bora direto ao assunto, os links tá tudo aí na descrição e bora lá tá conferindo o script bom, o script tá abrindo desse jeito, beleza? refinery caves, beleza? ele é da Rens, beleza? eu acho que esse é o nome do criador vamos ver se aqui em Waters tem alguns créditos não tem aqui a gente tem o Infinity Yield, muito interessante Automatic Purply Refinder, beleza? que é pra procurar aí alguma coisa, eu não tenho certeza Destroy Y, né? que é pra fechar aí o script e aqui em Change Log a gente tem a lista de atualizações, beleza? agora nessa última atualização, que é 1.3.1 a gente tem o Antivode Functions, beleza? e Checkpoints Season Logger que eu vou estar explicando daqui a pouco pra vocês bom, vamos voltar de 3 pra frente que em Player a gente tem aí 7 Alk Speed muito legal eu tô sem carro rapaziada então bem chato mesmo a gente precisava de um carro mas eu não sei como é que joga o jogo, beleza? aqui a gente tem 7 Jump Power também Antivode, como eu disse pra vocês o Noclip, que é se a gente precisar atravessar alguma coisa no Damage, beleza? Full Bridge, que é pra dar um brilho é Move Fog, mas tem bem pouca fumaça então tá bem tranquilo mesmo e No Water Blur, beleza? aqui em Server a gente tem aí, ó Asps, então muito interessante, né? aqui a gente tem Rejoin Server e Server Hope aqui a gente tem Asp Purple Tree, né? que é aí possivelmente, né? uma árvore roxa, algo do tipo possivelmente uma árvore lendária não sei e aqui a gente tem Rari Ores, né? que são aí minérios raros então, ó, ali em cima tem um minério raro é, vou lá mostrar pra vocês só que eu não sei, rapaziada sobre o jogo minha primeira vez jogando mas bora lá, tá tentando ver o que que a gente consegue, né? descobrir e aprender aí sobre o jogo pretendo também fazer uma live sobre o jogo, rapaziada e parece que já sumiu cadê o minério que tava aqui? possivelmente alguém já pegou ele, rapaziada porque sumiu do nada, né? então, é, alguém já pegou ele mas ele tava por aqui, assim bom, então aqui em Misc, rapaziada a gente tem aí, ó alto, né? os altos aqui a gente tem Drop All Items, beleza? em Your Base aqui a gente tem AutoTrust Free esse Trust eu não sei o que que é AutoCell Ori muito interessante é, esse AutoCell Ori eu acho que, ó eu cliquei aqui, ó interface Band Hiding aqui a gente tem AutoCell Mined Ori, né? então, ok vamos ver se é realmente isso a gente só precisa de uma picareta pra gente quebrar algum Ori, né? eu não sei quais que eu vou poder quebrar porque minha picareta é a básica esse mesmo aqui não tem força deixa eu ver outro esse aqui eu acho que dá pra gente quebrar dá sim, então bora ver se a gente vai vender mesmo de boa, né? bora ver ok, quebrou e aí vai acontecer alguma coisa não vai acontecer nada vou ver aqui, AutoCell Ori bom, é foi vender, rapaziada mas eu não sei se foi porque eu ativei é, desativei e ativei, né? e não sei se subiu o dinheiro parece que sim não, o dinheiro não subiu acabei de ver aqui eu clico aqui em AutoCell Mined Ori mas ah, bom o dinheiro subiu aqui agora só que eu tive que ativar e desativar várias vezes então não é lá tão interessante como eu pensei que fosse vamos deixar ele bem escondidinho aqui embaixo bora abrir o outro e aqui a gente tem Terrai, né? No Water que é pra não ter essa água aqui o que possivelmente a gente vai tomar dano se a gente entrar nela a gente tem No Death Pitch também não sei o que que é e Char Badge, né? esse Char Badge eu não sei então possivelmente seja Barça alguma coisa do tipo falando em Balsa parece que tem até uma Balsa quebrada aqui, né? como vocês podem ver aqui em Oris, rapaziada então, muito interessante esse aqui é bem interessante mesmo bora então tá dando uma olhada a gente precisa de um Oris, né? a gente precisa aí de um minério vamos tá pegando um minerinho desse aqui mesmo ok, rapaziada? quebrei um minerinho desse aqui ele tá aqui a gente não tá conseguindo ver mas ele tá aqui, ó puxar ele aqui, puxei seguinte aqui a gente tem Oris do plot beleza? então ele sumiu e aí e veio parar aqui no nosso plot o que que acontece? se eu minerar muitos minérios muitos, muitos, muitos minérios mesmo ele vai passar em cima de cada um e depois vai trazer todos eles aqui pro nosso plot, né? então, muito interessante porque o minério vai ficar aqui não tem perigo da gente perder ele outra função muito interessante a gente tem Oris do Furnace esse Oris do Furnace eu não sei o que que é eu não tenho, né? Oris isso aqui é só uma pedra então nem é um minério aqui a gente tem Bring Oris é pra gente pegar os Oris, beleza? Sell Oris e aí, como eu disse pra vocês sobre o Checkpoint, rapaziada a gente tem Set Checkpoint e TP Oris do Checkpoint vamos supor que eu tenho um Checkpoint aqui, ó se eu vier aqui e colocar um Checkpoint aqui é a hora que eu clicar em TP Oris do Checkpoint é aquele Oris que tá aqui vai vir pra cá, né? onde eu tô então ele vai vir pro local que você setou aí o Checkpoint mas, é eu acho que levar pra base seria melhor ou essa função também é muito interessante caso você tenha alguma coisa nesse local, né? onde vai vir parar os Oris então você pode colocar do lado da sua base onde não tem nada e puxar vários Oris sem eles spawnarem em cima de muitas coisas então, muito interessante e aqui a gente tem o Sell Oris, né? que aí foi lá vender esse é melhor porque aí ele vai aparecer aqui, ó vamos clicar em Sim e aí vendeu, né? agora a gente tá com 15 cans, né? então, muito interessante mesmo lembrando que também funciona pro Money, né? porque aqui agora a gente tem os Stones que a gente vende por Money e esses negócios aqui que a gente vende por cans então, muito interessante e por último, rapaziada a gente tem o TP que eu achei bem interessante porque tem alguns locais que possivelmente seriam impossíveis, né? ou muito difíceis de acessar que vai ser mais fácil a partir de agora, né? aqui a gente tem, né? TP e o Plot que é pra gente vir pro nosso Plot mesmo aqui a gente tem Stories, ó vamos vir para Celare é onde vende aqui a gente tem o CS que é a lojinha, né? aproveitando que não está aqui deixa eu ver o preço aí de um machado melhor esse aqui custa 50 bom, se ele é mais caro possivelmente ele seja melhor vamos comprar ele aqui a gente tem Speed Cover, né? que aí dá nova atualização como vocês podem ver então aqui a gente tem alguns itens decorativos, né? como vocês podem ver tem bastante coisas até legais só que a gente compra tudo com candy, né? aqui a gente tem a Land que é a loja de ilha, né? aqui a gente tem a Antes e Shop, beleza? que eletrônica então possivelmente vende fios essas coisas, né? que precisam de eletrônicos, ó tem display, né? exibição, um negócio assim e aqui Piquei e Shop que é interessante porque tem umas picaretas melhores aqui e a melhor que tem custa 5.400 bom, vamos pular aqui pra baixo aqui a gente tem o TP dos Plots, né? possivelmente vai carregar esses Plots da gente aqui em Caves, né? a gente tem aí, ó Haunter Picache isso que possivelmente é sobre a picareta de abóbora algo do tipo aí aqui a gente tem outros locais também, ó por exemplo, Galaxy Picache, né? vocês podem ver bem bonitinho, né? tem aquela estrela lá tem outra estrela aqui e bom, aqui a gente tem Orris, rapaziada aqui em Orris a gente tem a Mithril, beleza? então, é... Mithril, um negócio assim não, é Mithril mesmo aqui a gente tem Marble então, acho que possivelmente seja esse aqui Gold e Silver, né? que é aí, ó o de Prato e Ouro e bom, rapaziada bastante, né? bora até ver aqui agora ver se não apareceu algum Orris algum minério raro não apareceu mas então é isso aí, rapaziada o script é esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreve no canal ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal e qualquer dúvida qualquer problema vocês podem estar entrando em contato com a gente lá no servidor do Discord que o link tá aí na descrição, beleza? lembrando também que se precisar de alguma ajuda mais urgente que a gente responde mais rápido manda mensagem pra nós lá no Instagram oficial do canal o arroba juninscripts, beleza? que lá a gente tá respondendo todos os inscritos bem rapidinho mesmo mas enfim, rapaziada uma nota de 0 a 10 vou tá dando a nota 10 pra esse script porque eu achei ele muito interessante muito completo bem simples, rapaziada deu pra entender ele perfeitamente bem completinho e eu quero saber a opinião de vocês também aí nos comentários fechou? mas enfim muito obrigado se você assistiu até aqui eu espero que você tenha gostado eu espero ter ajudado você um grande abraço e falou seus gados tchau